Senhoras e senhores, já temos cinco a votar aí, não é? Já temos cinco? Já, já temos cinco. Só para quem chegou agora e acabou de receber o papel de voto, já sabem que após cada atuação vocês devem votar, votem com sinceridade, se gostou, gostou, e os votos vão de um a cinco, já? Em que um não gostasse mesmo, é gato, é podre, miau, e cinco é mesmo tipo top, top, já? Senhoras e senhores, sem mais demoras, vamos receber neste palco o primeiro humorista da eliminatória de hoje, com vocês, Adilson! Não é você, Adilson, sou eu, já? A dama disse, xe, chama esse cão aqui, deixa para fazer o que aí. E, ah, porque eu não sei muito sobre vício de dinheiro, eu não sei, porque eu sou pobre, pobre não pode falar muito de dinheiro, ainda posso feitiçar muita gente que está aqui, e são poucos que estão aqui que têm carro, eu sou pobre, mas tem um carro, não sei se roubei aonde. E aí eu queria falar de dinheiro, porque a semana passada um cara, um camarada, um amigo meu me ligou para falar de, para me falar de dinheiro, bitcoins, criptomoedas, sabe sobre isso, não é? Você se investir 100 mil, quer dizer, você se investir 100 mil, vão converter-se em bitcoins, bitcoins depois vão converter para as criptomoedas, eu não gosto dessa merda, isso vai dar merda mesmo. Eu gosto de dinheiro ao vivo, essa é merda de números, eu sou velho no computador, não me traz nada, não, meu irmão, você está perdendo, e eu estou perdendo, estou perdendo tempo de ouvir. Quer dizer, eu não entendo nada, se Tiago, que é mulato, não está nessa merda de bitcoins, é só eu que sou um bumbo. Não, bumbo não pode se envolver muito nisso. E eu sempre digo, pobre quando não tem dinheiro, faz bodeplano na vida. Tem bodeplano, o adulto está e sabe. Quando não tem dinheiro, não, ele fala, vou levar meu pai para jantar no restaurante e fixe, vou lhe comprar mesmo uma peruca de 80 mil. Quando o dinheiro aparece, fitiço mesmo que lhe entrou na cabeça, esqueci tudo, vai começar a fazer bodemerda, e quando o dinheiro está acabado, é quando começa a se recordar, porra, porra, ei. Porra, não comprei nada para emboa. Mas como então? Não, e esse mambo é ser fudido. E o dinheiro, quando você tem buê, 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 nem fome você sente. Você nem te dá fome, você chega na comida e olha, porra, essa merda é quente, vocês fizeram nada nisso? Tem dinheiro. O dinheiro quando acabar, se você tem fome que esquota, você vai ter... Porra, E eu até às vezes, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas é tipo saldo. Saldo é saldo da Uniter. Eu nunca vi a pessoa, ui, deixa eu fazer uma chamada. Ah, não tem um saldo. Porra, é mentira. Tem sempre saldo. Você tem dinheiro, você tem sempre saldo. Porque a Uniter nunca falou, não tem saldo. O saldo não é suficiente para completar sua ligação. Quer dizer que você tem, só não é suficiente. Então, você nunca pode dizer não tem. Agora, dinheiro e mulher, é a mesma coisa. Eu agora já estou na faculdade. Facultativamente, hoje eu estou a estudar. Sim. E graças a Deus, eu estou numa faculdade onde tem boa sala. No Inmetro. Onde a sala 1 é melhor que toda a sala. Já. Porque a sala 1 é a sala onde vende cerveja. Já. Eu não sei porquê, porra. Lá na minha faculdade, eu estou a estudar. E eu estou a ler muito ultimamente. E eu agora estou a ler Bíblia. Estou a ser coadjuvado com Dom Afonso Nunes. E aí estou a ler muito a Bíblia. E eu li que... Eu li. Dom Afonso Nunes é uma obrada. Só que ele fala a toa, mas é uma obrada. É um grande, bom político. E faz boa política. E aí, eu estava assim a ler Deus fez o céu e a terra e tudo que nele existe. Porra, eu disse, não, calma aí. Deus não fez lhamba. Lhamba não é obra de Deus. Nem de demônio. Lhamba mesmo, tipo, feijão, espera cunhado. Vamos, Deus fez feijão. Eu disse, não, essa espera cunhado. Não, não fez isso. Porque, não, porque Deus fez muita coisa. Deus nunca vai causar uma coisa, vai fazer uma coisa que vai te dar para trazer problema. Quer dizer, fez, mulher. Sim, fez. porque, vou te falar uma coisa. Não fez, porque mulher com TPA, ATM, é a mesma merda. Não, juro. Mulher com TPA e ATM é a mesma merda. Não tira, não mete nada. Vamos vendo o TPA, que é terminal de pagamento automático, não é? O terminal de pagamento automático tem risco, de lado, mulher tem onde? No meio. ATM. O ATM tem buraco para pôr cartão. para ser o papel, para tirar o dinheiro. Mulher tem quantos? Tem três. Tem a que fala, tem a área do lazer, tem a parte do esgoto. Quer dizer, é tudo um buraco. É um conjunto de buraco que fortifica. E você, quando não tem dinheiro, não te dá uma área de lazer. Sim, senhora. Mais aplausos para Deus, não faça favor. Aplausos para Deus. Vamos votar, pessoal. Vamos votar, se faz favor. Ok. Muito obrigado. Senhoras e senhores, recebam, por favor, o próximo humorista. com vocês, Simeão. Eu fui pesquisando sobre vício. Aquilo apareceu, vício, uma palavra de origem latina. Tudo que ele vem de latim é merda. É mesmo merda, mano. É mesmo merda. Em português, não sei o que significa. Você pode pesquisar. Também gastei minha net. Você sabe o que vão fazer. A vida é vossa. Cheguei lá, pesquisar merda de português e vi alguns tipos de defeito. Encontrei alguns tipos de vício, que em português quer dizer defeito. Encontrei esse tipo de vício. Encontrei vício sobre bebida alcoólica. Aí, incluí Ladilson, não tem problema. Vício de internet, rede social bondoso. Vício de depressão. Porra, formiga, formiga, formiga é alguém que sofre de depressão. Mínima merda é depressão. Faz isso, depressão. Porra, e você vê que até, mano, a UIC é viciado em sexo. Não é só dinheiro sexo também. Porque tem aquele magiegei viciado em sexo. Chega ali, fica mais chuchá no terreno que não é. Chuchá no norte, chuchá no sul, depois baixa até no creito e me esquenta. Uhuh. Boa gemi, slow motion. São merdas. Eu tô aqui, mas não vou me meter aqui, depois vai subir um gajo de benguela. Esse magie tá fudido. Ele quando vem aqui sempre sube de benguela, sube de benguela, em Luanda, encontrei jovem, e fala ele, queira, porra, você sai da pista conosco, macaco. Depois vai sube de assaltar, depois ele já chegou, já lhe recebemos bem, né? Saiu de benguela, direito pro gozo aqui. Ele tem que se definir, se vai dar aula, ou fazer humor. Porque eu não sei, mano, ele tá sempre aqui, vai falar, não, fui de benguela, lá em Pintina, ela chegou aqui, Luanda, encontrei jovem e falei, ele queira, nos deixa, porra. A vida é nossa, nós já sabemos o que, sabe, são viciados em fazer, cair caminhão de arroz. Nunca se metemos com os filhos da mãe, né? Porra, ele já veio de benguela, tudo bem, já sabemos o que você fala, mba, oku, aca. Nós se falamos, bora, nos deixa. Quando você sabe que tem um território, todos olham como a revista, ela me fura, por mais que isso é difícil, vem no gols aqui, ganha uma temporada, men. Não tô falando do Skype. E você nota que, há vichos que matam, por exemplo, a minha namorada é muito viciada em dinheiro. Quando o público tem um show, já fala, amor, tô precisando de um bom sexo. Eu sei, a filha da mãe, tá precisando de sexo, não é de sexo, é de meu dinheiro. E ela chega na minha casa, domingo passado, vinha na minha casa, quando ela chega na minha casa, porra, aquela mil de bandida, ela sem me perder, eu peguei 20 mil com a sa, dei a ela, toma 20 mil. Ela recebeu, Simeão, quero ir embora. Eu falei, e agora? De onde é táxi? Eu dentro de mim, porra, e os 20 que dei? Só que também, Deus é bom, Deus ajuda. A moça também, tipo, Deus lhe manou xixi, pá, ela sai da minha casa, sai do meu quarto, vai na casa, vai pra urinar, eu pego a carteira dela, abro, encontro, dois mil, quanta? Nota verde. Tirei, entrei, tiro onde tem meu dinheiro, troco mil e mil, ela assim que entra, fala, amor, tá aqui dois mil, pode ir pra casa. Ela recebeu, eu falei, meu irmão, quando você chegar em casa, me liga, pra saber se chegaste bem ou não. Só que a filha da mãe, me liga com outro objetivo. Amor, desculpa, não viste o dois mil, quanta que tava na minha carteira? Eu disse, porra, pelo que eu saiba, você não tinha dinheiro de táxi. Eu te dei, agora que esquei, até o meu pai também, outro filha da mãe, e meu pai não gosta da minha namorada, por ser viciada pelo dinheiro. Meu pai teve isso, dele na pensão, ele gosta, ele gosta, ele gosta, meu pai adora pensão, ele vai lá pra pensar, vai sempre na pensão e pensar, e chegou um dia, um dia, ele ia dormir na cadeira, o meu pai ia dormir, começou a sonhar que tá na pensão. Ele, ô, eu também cheguei, papá, pai, acorda, ele, quem tá batendo a porta? Eu disse, papá, acorda, quem tá batendo a porta? Acorda, papá, operativo, dois mil, falta um rondo. Porra, eu falei no meu pai, meu pai é filho da mãe, e por mim, eu quando pesquisei sobre vício, o pior vício foi de bebida, mas pra mim, pra mim, é o melhor, porque a pessoa que tem tanto vício na bebida, que quando toma sopa, fica boiado, toma cerveja, tira ressaca. E falando de dinheiro, eu odeio, aqui dinheiro, quem não gosta de dinheiro aqui, mas quem não gosta de dinheiro, vamos só me mentir, dinheiro ajuda, dinheiro estraga e cria amizade. Os lamas só estragou, porque a amizade morreu duas vezes. Primeira amizade. E uma vez, eu saí dali, da minha casa, levei minha namora, estava se queixando muito, ah não, amor, nunca me levaste no show de humor, quero assistir. Eu falei, porra, você já é viciada, você é viciada em tudo, sei que esse dinheiro é o show de humor, tá bom, vamos, eu levei. Nós, rapazes, saímos daqui, mano, aquilo era 23 horas, e táxi para Gacuaco é difícil. Nós que vivemos lá, sabemos a dificuldade que nós temos. Táxi é difícil. Apareceu a ambulância, para nos levar a ambulância, também estava cheio. Na ambulância, sentaram no colo, está descendo o outro, está saindo do colo, está sentando na cadeira. Eu disse, minha irmã, aqui hoje, está mal, comece a procurar nos seguranças, que vamos se encostar, para passar a noite com elas. Ele olhou, meu irmão, apareceu aqui, polícia, patrulheiro. Eu disse, porra, graças a Deus, nos safamos, poxa, amor, vamos embora. Perguntou ao jovem, tudo bem? Sim. Então é onde? Ela, nós vamos para Gacuaco. Ah, tá bom. Podem subir. Mano, nos levaram, eu falei, meu amor, mano, aqui no safamos, eu quero de táxi, vamos aproveitar, comprar tomate, fuba, vamos chegar, vamos fazer funs. Quase chegar em Gacuaco, só vi polícia atrás, família de trastor a cobrar. mais palmas para o simeão, faz favor. simeão, sim, senhora, vamos votar agora. A saber. Ora, muito bem. Senhoras e senhores, recebam no palco o próximo humorista, Alberto, só de favor. Olha, vocês já são adultos. Não riam mesmo quando alguém aparece aqui e fala favela. Concentrem-se. Vocês são adultos. A pessoa estava a falar mesmo, se nos fazeram, estão a rir. Vocês decepcionam a classe. Curiosidade. É de Benguela. Ele também é de Benguela. Está se pendurado, fala mal. É da essência. Enfim, Alberto João Fliciano, AJF. Colega, vou falar com o Tiago. Olha, o tema é vício do dinheiro. Vício do dinheiro. Eu ia começar dizendo que eu estou aqui por uma questão de vício do dinheiro. Tipo, aí não anda. primeira vez que eu vim para cá, vim fazer um test drive. Antes de vir para Luanda, você vem fazer um teste. Tipo, vem ver como é que a coisa funciona. Saí de Benguela. Eu não gosto de ver. Em casa de familiares, então, aluguei. Aluguei não. Paguei uma hospedaria. Eu só não sabia que hospedaria aqui é outra coisa. Em Benguela, hospedaria é mesmo hospedaria. Tipo, hospedagem. Aqui a hospedaria eu não sabia que tinha a conotação que tem. Paguei lá já uma semana. Pai, primeiro dia, mãe ligou à noite. Eu não sabia que o canal, que a tela, tem dois cabos. O cabo normal da Zap e o cabo pornão. Tipo, se você, quem já foi para a hospedaria sabe disso. Aqui é assim. Um cabo de porno, um cabo do canal da Zap. Minha velha ligou para mim. 20 horas eu atendi. Andate ouça. Ah, estou sala. Eu não vou. Eu estou sala. Você já estava esperando que eu vou continuar, né? Só sei me matar aí. Aí, aí eu fui falando com a mãe. Mãe, eu estou bem e tal. Do nada. Começo a ouvir grito do outro lado. Minha mãe se preocupa. Ai! É o quê, filho? Como é que se explica que no quarto ao lado estão a transar? Para a mãe. Tipo, mãe, não sou eu. É a pessoa do outro quarto. Como é que se faz isso? Eu não sei. Porque até então eu não transava. Eu perdi a virgindade muito tarde. Com 13, 12 anos. Muito tarde. Prontos. O vício do dinheiro me trouxe cá. Fiz a averiguação. Vi. Está fofo. Sou professor. Sou técnico de informática. Sou designer. Ah, que esse mambo é canja. Passo para a banheira, preparo minhas cenas e falo, vou voltar. Vou bater esse mambo. Época de Covid. Não estava a empregar professores. Designer gráfico aqui é bué. Tem mais designer gráfico que chenelas aqui. Tem bué. Técnico de informática. Que lhe só procurar. Vai nos congolês, tudo é técnico de informática. Está a vender chenelas aí. Está a reparar computador? Trás. Quer reparar? Está a reparar. Só está a vender carregador, está a reparar computador. Você já está vendo a merda que eu vim me colocar por causa do vício do dinheiro? Dred, cheguei, me instalei, escapei morrendo na primeira semana. Morrei de fome mesmo. Eu acho que Luanda tinha que ter um cartaz avisando, tipo, queres mesmo entrar? É sério. Isso é sério. Porque quem está lá pensa que aqui é um mambo tipo e a clé só chegar e está fofo. Ê, papá. Só para você saber como é que eu vivo. Eu vivo sozinho. Desde que cheguei. Quem me viu a chegar sabe. Eu tinha mais 50 quilos do que estava a ver. Onde foi? Não sei. Só sei que estou vivo. E meus pais têm que ligar todos os dias para saber. Acordou? Porque em Luanda é uma dúvida. isso é uma incógnita. Tipo, se acordaste. Tem vezes que eu me apalpo, mesmo tipo, levanto da cama. Estou vivo. Tem que certificar. porque a única coisa que nos distingue dos mortos mesmo é a sensação do... Vocês sabem. Enfim. Eu acho que devia existir também um cartaz onde se faz uma expensão. Uma paragem obrigatória para entrar em Luanda. Onde você mostra o teu plano de vida para Luanda. Você tem que explicar o que você veio fazer aqui. Eu acho que deviam cobrar. Ministério do Interior. Você está a me ver? Aí um conselho. Dred. Aquilo deviam me questionar. Oi. Vias fazer o quê? Está vindo isso, né? Sim, chefe. Veio jogar no fute. Tem chance. Pode entrar. Seguir. Congolês? Não, papá. Roli não congolês. Congolês pai de Roli. Roli benguelense. Eu assim ao lado do... Benguelense. Vício do dinheiro. Benguelense. Se eu não me aceito, então, não falo louco. É você. Esqueci isso. E aí, tem que explicar. Mas deviam mesmo proibir a entrada de professores. Não, em Luanda não tinha mais a entrada de professores. Recolhe mesmo. Eu sou todo pobre professor em Luanda. Todo que não terminou a faculdade é professor. Todos que terminaram também são professores. todos os professores são professores. Michael Jackson. Para mim, é o maior exemplo de vício de dinheiro. Você já está começando a pensar tem razão, tem razão. Começou a se facular. Não, não vai por aí. Não vai por aí. Vamos básico. Se pegava nas bolas. para mim, podem falar tudo, podem disparatar, meus pais. Tudo que você quiser, podem me disparatar, podem me atirar com merda na cara. Você que sabe, mano, me desrespeita, desrespeita meus pais. mas nunca mais na tua vida fala Mike Jackson. Nunca. Vai treinar. Aqui em Luanda não é Mike Jackson. Você que mataram o Mike, você que mataram esse Mike Jackson, ele está no telombo e essas merdas, ele morreu. Se você não sabe falar Michael Jackson, vou te entender. Agora, Mike Jackson. Porra. Quando falam as vezes que Benguela é outro país, vocês ficam a duvidar. Ele é que se declarou. Quando cheguei nesse país, ele é quem falou aqui. Quando falamos benguelense, ficam a falar que não é benguelense, benguelense, benguelense é outro país. O único benguelense que não fala, ouve, já ouviu tudo. O tema de hoje é vício no dinheiro. Uma cena que o Simeão estava aqui a falar e depois não conseguiu explicar. Eu tenho um vício de sempre definir o tema depois e os fazer rir. Quem costuma estar aqui sabe muito bem o que é isso. Aproximadamente isso. Alguns quilômetros para isso. Alguns quilômetros para isso. Vício. O que é vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera e causa algum prejuízo no indivíduo ou nas pessoas que convivem com ele. Exatamente. Exatamente. E aqui. Com isso quero dizer o quê? O que é tudo repetitivo que a pessoa faz? Tipo, quando você insiste muito numa cena, você está toda hora a fazer aquilo. Tipo, por exemplo, Simeão na masturbação. Ele é bom nisso. Simeão se masturba, mas você não tem a ideia que eu estou a ouvir falar. É verdade que eu estou a falar. Ele tem vício na masturbação. Ele não tem as três refeições. Mata bicho, almoça, jantar, mas masturba-se três vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. Ele faz isso. Eu não tenho conta que ele tem vício é que ele consegue se masturbar com a paixão de Cristo. Sim, quando está a crucificar Cristo, ele fala, não faz isso com o mestre. Ele faz isso. É bom nisso de masturbar com o mambo de Cristo. Dinheiro. E money. Fala todas as línguas. Ladies and gentlemen. Isso quer dizer o quê? Senhores e senhores. Isso é inglês. Dinheiro é uma cena que nos fatiga. Não sabe que é inglês. Eles são gente, mano. Não sabe isso. Dinheiro é uma cena. Todo oi vi cedo no dinheiro. Oh, vê só. Está a entender tarde, afinal. Vê só. Está a entender tarde. Então, o que está a dizer inglês? Vocês não estudaram inglês? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores. É gente, mano. Você é um cara com o aciculão, então. Não é isso aqui. Não é isso aqui. E toda pessoa, quando oi vi cedo no dinheiro, faz tudo por tudo para ter dinheiro. esforçadamente. Eu tenho bradas que vivem no Palanca. Na altura que o Kwanza vinha com duas cabeças, falsificaram o dinheiro. Não se borraram. Óculos meteram no branco Zé Du. Eu fiquei, mano, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Por quê? Para se aproximar o carnaval, eu preciso de dinheiro porque eu quero comprar uma camisola, um chapéu do MPLA. Quero me fantasiar de burro. Me fantasiar de burro, já. Essa hora, oi da Unida falaram, oi é do MPLA. Calma. Essa hora, oi da Unida falaram, oi, está aqui nosso candidato. Ele falou mal do MPLA. Só que os da Unida não sabem que eu sou um comediante inteiro quando eu tenho um partido. Eu também não quero que a Unida ganhe as eleições. Se a Unida ganhe as eleições, o país vai ser violento. Todo angolano vai ser obrigado a treinar capoeira por causa do galho. Perceberam? Perceberam? Não, fica calmo. E é uma cena que eu noto, oi que é viciado no dinheiro, mas não tem dinheiro. Ele só gosta de dinheiro, porque oi, 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 já caiu. Ele já caiu mesmo. Ele não viu, caiu, apanharam, levaram. Oi vai sempre no ATM, vai sempre consultando o ATM. Todo oi que não tem dinheiro, vai no ATM, nós consideramos assim que o ATM é para ele ir para um hospital. Só vai fazer consulta. Só. Ele não está conseguindo ficar com o bu. E oi que eu curto bem nesse oi que não tem dinheiro. Uma cena que me parou é que fazem tudo por tudo para ter dinheiro a todo custo. Sou bunglebang. palestra motivacional. Como construir uma casa sem terreno? 15 mil kwanzas, mano. Todo mundo a pagar 15 mil kwanzas. Até pessoas que vivem no outro lado do mundo, não sei o que, vem também, pagam 15 mil kwanzas. Agora imagina, 300 pessoas a pagarem 15 mil kwanzas. 300 vezes 15. 4 milhões e 500. Nigga já recebeu todo o dinheiro agora. Como é que é? Ei! A palestra vai começar quando? Olha, essa palestra vai começar quando eu próprio também conseguir construir uma casa sem terreno. Ele também não conhece. Quando eu próprio conseguir construir uma casa sem terreno? O nigga faz esse mambo. E eu, onde eu vivo, eu notei que tipo, estava visto de dinheiro, não é só para adultos, crianças. Na banda onde eu vivo, tem uma nova dinâmica dos putos, dinheiro esforçadamente é pesar. Pesar! Assim, plástico. Tudo que é plástico, eles pesam. Tem uns malianos que vieram com os contentores na banda, eles dizem, você vai lá com a tua banheira, põe lá o nigga, vê não, está pesado X. Mano, agora no cubico, na banda, plástico! Dá só água num puto, num copo. Faz só assim. Filano! O nigga já foi com o teu copo. Tempo é de conta, nunca mais tomaram banho. Levaram todas as banheiras nos putos. Foram pesar. Tudo que é plástico, pesam. Há dias ouvimos que foram pesar um artista plástico. Os niggas foram pesar um artista plástico. Eu falei, o nigga, está pesado, está demais. E eu sou boi viciado também no cumbu. E eu sou boi caseiro. Uma coisa que ninguém compreende. Como é possível alguém que é viciado no dinheiro é caseiro? Por um simples motivo. Onde eu vivo, mano? Eu pago renda. Se eu começar a sair muito, estou a gastar dinheiro de renda. Eu tenho que sentar mesmo em casa para usufruir bem a renda de casa. Sim, cada minuto eu venho no cubico assim bem para o lado. Tá! não saio. Sim, a renda está acabando aí seis meses eu não banjo. Bem pausado. Pá! Porque senão, no mínimo, você está a pagar renda para o rato. Está isso aí, um dia vai chegando no cubico, você está chegando no cubico, reunião do rato. Sim, você é entrado para se encontrar Mickey, bem pausado, Jerry, Stuart Little, André Arriba Arriba, Ratutui, na cozinha. Só para quem assistiu, só para quem teve infância de assistir. Ratutui, caramba. Você é entrado no cubico, o Mickey está te falando, ué, como é que é? Você está andando muito, né? Essa camisola que você me deixa te meter muito burro. Você fala, qual camisola? é essa aí do M? Fala, você pausa, fala, não, mas o errado que a Suíça estava a falar é você emprestar dinheiro na mulher. Ih, mano, nunca tem problema na tua vida, nunca empresta dinheiro na mulher. 25 mil, ué, 25 mil, do nosso ouro. A mulher, quando está te pedir dinheiro, vem com cara aflita. Na hora de você lhe cobrar, põe cara bonita. Você lhe vê lá, hum, aquele teu dinheiro, eu posso te pagar aquelas tuas moedas. Oh, podes? Sim, mas tem outra forma de te pagar. Falei, uuuh, outra forma como? Olá, tem outras moedas, eu posso te pagar apanhar as mesmas moedas. Eu disse, ah, então eu sou burro, que já te devo deitumar moedas para você apanhar. Eu estava atrás de um cumbu, quando eu estudava na metodista, quando eu estudava na metodista, quando eu estava fazendo, o Alberto falou, é técnico informático, eu sou técnico informático, é mesmo por escala, primeiro entrou técnico, depois entrou engenheiro informático, é por escala, é por nível. Exatamente. E aí? Eu abasar na universidade, estou a ver quem? Big Nelo. Falei, ai, Cota, ei, Cota, Cota Big. Fui lá, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto, Cota. Vamos fazer uma foto, Fiz a foto com Cota, depois de fazer a foto, fotava fusca. Cota, Bazar, eu falei, a foto fusca, Cota Big, Nelo Lenda, a foto fusca assim, não pode. Cota Big, de longe, Cota, mas Cota Big. Ele falou, ok, meu puto, Cota, a foto que nós fizemos está fusca, vamos só repetir. Ele falou, isso é sério? Eu lhe falei, vamos, pode aplaudir, vamos, vamos acelerar, vamos acelerar o processo. Eu falei, ah, Cota, é sério? Ele falou, meu neve, eu estou atrasado. Eu falei, calma só, Cota, estou a vir. Fui lá, correndo, Cota Big, Nelo, fazer lá correr, no Cota, falei, Cota, vamos só fazer uma foto, Cota. Falei, vamos fazer uma foto, falei para a Cota, fazer foto comigo é normal, Cota, você que manda morrer, eu morrer, ambos os dois interrovaram-se às 10, não se preocupe, Cota. Vamos fazer foto. Eu pusei um telefone, então até você deleve, do Cota, você carga. Eu pausei assim, fiz a foto, vai fazer a foto, Cota está sem a molhar. Bom, ele deu um aço em ninguém, ele dá para ele dizer assim, está sem a molhar, Cota. Eu falei, Cota, vamos fazer a foto, Cota está atrasado. Ele pausou, fez a foto comigo, antes de fazer a foto, começou a falar, o Cota está falando comigo, o tipo é famoso, o tipo é artista. Ele falou, Cota, se você falar muito, o Cota vai sair mexendo na foto, vai sair mais fosca ainda. Se concentra, Cota se concentra. Depois da foto, Cota pausou. Calma, Cota, vou te fazer ideia. O Fernando, vou te fazer ideia, Bignelo. Ele me disse, calma, você é aquele puto aí, que atua sempre com um chapéu. Eu falei, sim, sou eu, Cota. E o teu chapéu? Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Esse foi mais um dia de eliminatórias. Estamos aqui de segunda a sexta. Segundas tem Goza TV, que é entrevista normalmente com o famoso. Terças tem eliminatórias, sempre com um tema. As quartas tem o Só para Saber, muito bom também. Quintas tem o Goza Efêmia e as sextas tem Stand Up Comedy. Então convido-vos a estarem aqui todos os dias ou sempre que puderem. A casa está sempre aberta. mais uma vez, muito obrigado e regressem bem à casa. Espero-vos na próxima terça e quem puder vir durante a semana. Obrigado! Obrigado! Goza Guia Goza Guia Goza Guia Se não tem nada a fazer e estás bem atirado goza! Goza Guia Obrigado.